Definição de saudade Eu já vi muitos poetas falando sobre saudade Da toque a danada causa e de sua crueldade Meu resumo é mais miúdo É a lembrança de tudo que faz falta de verdade Quem tem um pé de saudade no vaso do coração Adubado de lembrança, regado de solidão Vê a raiz se espalhar sem conseguir respirar Pois vai bater no pulmão Saudade é uma inquilina que aluga nossa mente Sem contrato de aluguel, sem nos pagar mensalmente E ligeiro se revela que a gente mora nela E ela mora na gente A saudade se espalha na alma feita alergia Quanto mais a gente coça parece até que dá cria Uma doença comum que atinge qualquer um que já foi feliz um dia Há quem viva nessa vida poupando tudo que tem Se preocupando em deixar carro, moto ou outro bem Mas lhe digo uma verdade Bom mesmo é deixar saudade no coração de alguém A medicina A medicina evolui pro bem da sociedade Viz cientistas curando tudo que é enfermidade Mas até hoje eu duvido inventarem um comprimido Pra aliviar a saudade Por mais que seja cruel Não age com preconceito Pelo menos nesse ponto admiro seu conceito Baseado em igualdade Tem um tipo de saudade Pra todo tipo de peito Falando em peito Se abrir um coração e revirar pelo avesso Tem um mapa de um tesouro que ninguém conhece o preço Tem rua, bairro e cidade Afinal, toda saudade Tem um nome E um endereço Tchau Tchau Tchau